Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. O PCN veio até a clínica Doutor Na Hora conversar com o radiologista Rafael Borges. O Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos na década de 80. É uma história interessante, porque pouca gente sabe os detalhes. Mas eram duas irmãs, a Susan, que era a irmã que estava cometida por câncer de mama. No seu leite de morte, a irmã dela prometeu que faria tudo que tivesse ao alcance dela para erradicar o câncer de mama. Isso foi em 1980. A Susan veio, Susan Comen, veio a falecer. Mas em 1982, a irmã fundou a organização Susan Comen, ou a fundação Susan Comen, e com uma caixa de sapato e uma lista de prováveis doadores, foi que começou esse projeto. Então ela foi arrecadando dinheiro, conhecidos, e iniciou aí um trabalho de financiamento de pesquisa, organização de eventos para arrecadar fundos, viabilizar exames e consulta com médicos a pacientes que não tinham convênio, que não tinham condições. E isso foi crescendo ao ponto de, na década de 90, elas organizarem essa fundação, organizar uma corrida em Nova York, que tinha como símbolo o laço rosa. Então daí surgiu a cor rosa, e como a corrida foi em outubro, ficou determinado que todo mês de outubro teria essa corrida, e todo mês de outubro seria o mês de conscientização sobre o câncer de mama. O câncer de mama, infelizmente, a gente não consegue prevenir ainda. Então a medicina não chegou ao ponto de, como por exemplo, o câncer de pulmão, que a gente sabe que existe um fator de risco principal, que é o fumo, o cigarro, e se a gente evitar o cigarro, a gente vai conseguir evitar a grande maioria dos cânceres. O de mama a gente não tem o fator de risco, não tem um fator de risco conhecido que seja determinante, então a força que a gente tem não é na prevenção, é no diagnóstico precoce. Então a mamografia vem como a principal ferramenta para dar esse diagnóstico precoce, numa fase do câncer onde não existe um nódulo, uma massa palpável ainda, e as alterações do câncer são iniciais. Então a mamografia é o melhor exame para identificar as primeiras alterações do câncer de mama, que são as microcalcificações. Só a mamografia consegue ver as microcalcificações mais suspeitas, que geralmente estão relacionadas com câncer de mama, e por isso dá a importância de fazer sempre a mamografia, pelo menos uma vez por ano, mesmo que a paciente não tenha sintomas, mesmo que todas as outras mamografias que ela já fez na vida sejam normais. Ela tem que fazer, porque a mamografia é muito importante no diagnóstico do câncer precoce. Existem dois tipos de recomendação para a mamografia, o exame de mamografia. Primeiro, a mamografia de rastreamento, que é indicada para pacientes que não têm nenhum sintoma, não têm nenhuma queixa, e é um exame que é feito de rotina, uma vez por ano, com a intenção de diagnosticar o câncer de mama numa fase precoce, em que é assintomática. Então é um exame que a gente chama de screening ou rastreamento. O outro grupo de pacientes que devem fazer mamografias são pacientes que têm queixa, sintomáticas, e geralmente são pacientes que sentem um nódulo, um tumor, ou um aumento diferente da mama, ou um inchaço da pele, ou uma área da pele retraída. Essas são as mamografias que a gente chama de diagnósticas, que visam avaliar essas alterações relatadas pelos pacientes. Quem deve fazer mulheres para essa mamografia de rastreamento, mulheres a partir dos 40 anos de idade, a recomendação do Ministério da Saúde é um pouco diferente, seria a partir dos 50 anos de idade, mas os mastologistas, os ginecologistas e obstetras, e nós radiologistas também, a gente recomenda que a primeira mamografia seja feita aos 40 anos, e até antes, caso a paciente tenha história familiar de câncer de mama, essas são as que devem fazer a mamografia de rastreamento. Mas homens também podem fazer, não só mulheres. Então, o homem que sente algum sintoma diferente na mama pode até fazer a mamografia, um dos exames na investigação desses sintomas mamários no homem também. Contraindicação absoluta, que a gente chama, que a paciente não pode de forma alguma fazer, não tem. Tem algumas contraindicações relativas, que são pacientes que têm algum sintoma na mama que dificultaria tanto a realização, tecnicamente, do exame, como a interpretação das imagens. Então, um paciente que tem, por exemplo, uma ferida muito grande na mama, ou um paciente que está no período de amamentação, com as mamas muito doloridas, sensíveis e inchadas. Então, essas pacientes, a gente recomenda que espere passar esse período ou de amamentação, ou que a ferida melhore, para realizar em outro momento. E, como se preparar, exige... O preparo é muito simples. A paciente só precisa que, no dia que vai fazer o exame, ela não use desodorante que tenha algum tipo de pó. Então, tipo aerosol, que pode interferir na interpretação da imagem. E, se ela estiver no período da menstruação, que está perto de menstruar, onde as mamas ficam mais ademaciadas e mais sensíveis, a gente recomenda que ela espere esse período passar. Então, se tiver de escolher o período no ciclo menstrual, é logo depois da menstruação, quando a mama está menos inchada e menos dolorida. A Clínica Doutor Naora oferece ultrassonografia mamária e, em parceria com a Clínica Imago, nós também temos os exames de mamografia, de rotina, e, muito em breve, exames de ressonância magnética também, que é um exame mais avançado, indicado em alguns casos bem específicos, principalmente no acompanhamento do tratamento, das fases de tratamento do câncer rimônico. Então, é isso, mulherada. Se cuide, se previna e faça o seu exame.